Hora de arrumar a mala, senhores! Dá uma ligada no que eu vou fazer. Eu vou levar basicamente essa mala aqui vazia, né? Essa mala maior zona vazia. E essa aqui vai dentro dessa, pelo menos na ida. Porque, véi, vão ser duas noites só e eu não sei se eu vou precisar de muito espaço pra trazer as coisas de volta. Então, meu amor, eu vou levar duas malas assim mesmo. Uma dentro da outra. Mas eu tenho basicamente uma hora pra arrumar minhas malas e meter o pé. Se não, eu vou chegar em Guarulhos muito tarde. Eu moro muito longe e o horário de pico já é agora, né? Dia de semana é o horário de pico aqui em São Paulo, mano. E querendo ou não, eu preciso... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Como é que eu faço com vocês? Oh, esse rabinho, que constante mexidas! Né, não? Mas eu vou correr aqui pra arrumar essa mala, senhores? Porque... Me espera! Cheguei aqui no hotel, senhores! Um hotel que eu já conheço, conheço tudo aqui ao redor. Já fiquei aqui uma vez, mano. E, cara, se liga nessa vista! Olha isso aqui! Uau! Não, brincadeira, tá bonito. Tá bonito. Tamo vendo uns prédios e é isso aí. E tem uma jacuzzi aqui embaixo que queria pra mim, queria pra mim. Mas não é pra mim, é pra outro tipo de quarto. Mas, olha aqui, o quarto é pequenininho, só que ele é suciado, tem tudo que eu preciso e tudo mais. E é isso. Ali é o quarto e aqui é o banheiro, ó. Padrão, bonitinho. O legal é que, tipo, é tudo uma coisa só, não tem parede, né? O problema é, se eu fizer cocô, vou ficar cheirando cocô, não é mesmo? Provavelmente vai acontecer, senhores. Mas o que eu gosto é essa iluminação dele, que é super bonita, o hotel inteiro é todo, tipo, quando tá de noite. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica, galera. Mas o áudio desse vídeo tá um pouquinho diferente, eu não trouxe o microfone extra da GoPro, tô só filmando com a GoPro mesmo, assim, ó. Padrão, todo bom. Oi, gente! E eu peguei esse hotel aqui porque ele fica perto da loja que eu quero frequentar todos os dias. E essa cama tem um negócio muito legal. Olha isso aqui, galera. A cama mexe. Essa cama, ela mexe. Ela é reclinável, eu acho que, principalmente, tipo, por conforto, mas também pra não deixar essa parte aqui do quarto muito apertada. Porque quando a cama tá full deitadona, aqui fica meio apertadinho. Mas, assim, vão ser só duas noites. Vai ser hoje, amanhã. Amanhã eu vou ver o Harry Potter. Vai ser o Harry Potter! E depois eu vou embora. Então eu fico 12, que é hoje. 13, que é amanhã. E dia 14 da noite eu já volto pro Brasil. Eu vim rapidinho só pra, realmente, ver o Harry Potter e comprar as luzes. Mas, como é que isso? Mas, agora, eu vou passar por aquele problema lá, né? Que eu falei, né? Eu vou, né? Utilizar aqui. Tem um problema aqui. Eita, tá nevando! Não sei se dá pra ver pela câmera, mas começou a nevar. Rapaz, eu tinha que sair daqui a pouco pra ir lá pra loja do bagulho. Ai, meu Deus! Andar na neve é uma merda! É muito frio, senhores. E conforme tu vai andando, tu vai se molhando. Porque a neve é nada mais ou menos do que, né? Água. Então, tipo... Vamos lá, né? É, vão me molhar cores. Ainda bem que eu trouxe uma sombrinha. Mano, olha que bonitinho. Olha aqui, ó. Tá caindo um monte de neve. Ai, eu tô toda gringa, turistinha, que nunca viu neve na vida. Olha só. Tá começando a encher a rua. E minha encheia de neve também. Doideira. Muito frio. Pois tá gostoso, tá gostoso. É, cheguei. Mano, vocês veem como é que tava lá de fora? Aqui? Olha agora. Tudo branquinho, mano. Aqui, ali. Até afundou o negócio. Olha só os telhadinhos todos branquinhos, senhores. Olha que coisa mais bonitinha. Mas agora começou um negócio que não é neve. Ainda bem que eu voltei de Uber. É tipo uma chuva de granizinho bem fininho. É uma neve mais pesada. A neve, ela cai meio flutuando. Bem levinha. Essa chuva que começou é uma chuva meio de granizo mesmo. E ainda bem que eu já cheguei no hotel com as minhas sacolinhas. Um aqui, um aqui. E outra aqui, senhores. As duas últimas caixas que eu estava esperando chegaram. Essas caixas tem basicamente, senhores, as coisas mais importantes do novo escritório. Que são as luzes. A iluminação, meu amor. Então eu vou dar só um jeitinho aqui nessa cama. Que tá difícil aqui desse situation. E vou capotar sem ter hora pra acordar. Porque eu preciso, senhores. Eu tô acordada desde as 5 horas da manhã daqui. Tá difícil. Bom dia, senhores. Deixa eu abrir isso aqui. Né? Porque já são... Esse negócio travou, viado. Esse negócio aqui... Já se quebrou. Aê. O dia hoje em New York está lindo, moleque. Olha isso. Hoje dá pra andar na rua de boa, tranquilinho. Tá padrão demais, senhores. A neve já saiu um pouquinho aqui nesse quarto de baixo. Olha, virou todo gelo ali naquela parte. E eu quero que vocês me digam aí, mano. O que vocês estão achando dessa parte do vídeo gravada aqui, assim. Porque eu estou testando o Osmo Pocket. Eu não tô aqui com a GoPro agora. Ele tem uma pegada diferente. A GoPro é mais aberta, pega mais coisa. O Osmo não é assim. Porém, ele também é pequenininho, mano. Ó, se liga. Olha aqui o negocinho na minha mão, mano. Olha que bagulhinho, tipo, ridículo de pequeno. Parabéns, querida, botou a mão na frente. Olha aqui, galera. Que loucura. Aí eu consigo fazer ele filmar pra frente, assim, ó. Que aí ele filma tudo de uma maneira bem cinematográfica, assim. Tá vendo? Olha só. Nem treme. Ou treme um pouco, não sei ainda. Eu tô só fazendo esse teste aqui. Diz aí pra mim o que é que vocês acham. Se vocês preferem o Daily Vlog com ele. Estamos fazendo teste, né, senhores? Olha onde eu cheguei. Tô muito animada, senhores. Tem que pegar essa filhinha aqui. Que eu tenho que pegar meu ticket. Ai, eu tô atrasada, eu tô atrasada. Olha que lindo, galera. Mano, tô bem sentadinha aqui. Deu pra ver nada. Mas pensa em alguém que tá animadíssima. Meu lugar é muito bom. Tem um careca na minha frente? Tem um careca na minha frente. Mas o bom é que como eu tô aqui do lado do corredor, é só dar uma viradinha, que eu enxergo tudo. Vou assistir aqui assim, ó. De ladinho. Mano, peguei um lugar muito bom. Tô muito feliz com ele. Tirando esse careca na minha... Não, mentira. Ele tem cabelinhos muito pequenininhos. Porém, tô muito feliz com o meu lugar. Mas se liga, agora dá pra ver melhor o quão perto do palco eu tô. Olha esse aqui, cara. É muito lindo esse teatro. Caraca, brother. Acabou de acabar a primeira parte da peça. É absurdamente surreal os efeitos especiais. Mano, eu tô, tipo, pasma num nível absurdo. São cinco horas, aí eu tenho que voltar pra cá às sete e meia pra assistir a segunda parte. Ao todo, a peça tem cinco horas. Mas, mano, o tempo passa que você não vê, mano. É muito sensacional. E acabou que eu tô aonde? Times Square, bebê. A peça fica aqui na 43 com a sétima. E eu caí aqui na Times Square, tô indo comprar o blusão que eu queria. E olha só a beleza deste lugar, senhores. É sensacional. É muito sensacional. Mas mais sensacional ainda foi o bagulho que eu acabei de assistir. Que surrealmente sensacional, senhores. Sério. É tipo... Não tenho palavras. Se você tem a oportunidade de colar aqui e assistir, assista. Vale a pena cada centavo gasto. Você não fala que essa pessoa muito bem atrasada é brasileira, gente. Tudo bom. Comprei um negocinho aqui. É meio grande. É meio grande, entendeu? Mas eu não vou passar frio nunca mais na minha vida. Quando eu for viajar, eu amei que tem pelinhos. Tudo bom, meninas. Último dia em New York. E eu tô tomando sorvete. Tá a 6 graus e eu tô tomando sorvete. Por quê? Porque o Damiane disse pra mim que isso aqui é o melhor sorvete que ele já tomou na vida dele. E eu posso dizer que é muito bom. Não sei só o melhor da minha vida, porém é muito bom. Ele tem uns cereais assim, sabe? O Damiane me descreveu com o gosto que é exatamente esse gosto. É tipo comer sucrilhos com leite na tigela. É tipo surreal. Mas hoje eu vou embora. E eu tô bem triste. Mas também tô bem feliz porque eu vou conseguir usar todas as coisas que eu comprei. Mas eu vou tomar meu sorvete aqui, né? Porque eu mereço. Vocês lembram como tava no meu quarto ontem? Olha os bebê. Tá a mesma coisa. Não, a mesma coisa não tá, senhores. Aqui é tudo lixo. Tô começando a arrumar a minha mala. Faltam só algumas coisinhas pra guardar. Foi só uma passadinha rápida. Queria ficar mais. Olha como o dia tá bonito hoje. Na moral, na moral. Queria ficar mais, porém, tentando da via, não vai dar, senhores. Mas olha só como está absurdamente lindo hoje. Consegui um upgrade. Vou viajar de executiva. Tô como, tô como. Gente, tô me sentindo muito privilegiada. Amém, obrigada, senhor. Mas, mano, tô aqui numa salinha só pra quem tem executiva. Caralho. Peguei uns docinhos aqui. Tô assistindo Overwatch League. E, mano, eu confesso que eu peguei isso aqui porque é só de graça. E tem aqui um macarrão de coração. Que hoje é valentina. Deixa eu experimentar. É assim? Não, não. Muito bom. Olha o meu lugarzinho. Tem um negocinho pra se cobrir. Tem outro negocinho pra se cobrir. Tem um travesseiro. Tem um travesseirinho de bagulho de NASA. E o melhor de tudo é que tem espaço pra perna. Pra nananá. Você controla tudo aqui, mano. Eu tô muito feliz que eu ganhei esse negócio. Tô como? Tô como? Tô patrona. Tô patrona. Olha aqui, mano. Galera. De volta em casa, senhores. Olha, a viagem foi louca. Meu voo atrasou 4 horas. Fiquei 4 horas bem linda dormindo no executivo que eu ganhei. Terubão. E cheguei em casa. Tudo sonho salvo. Já tô aqui com os meus filhos. Oi, filho. Dá oi. Que isso, mãe? Que isso? Vai lander? Porém, entretanto, Davi, eu já cheguei como. Na missão. Meu escritório tá uma bagunça. Olha o estado que está esse rolê. Né? Ó, eu já coloquei ali as luzes que eu comprei. São LEDs. Tá vendo? Não tem mais aquele trambolhão todo. É bem pequenininho. E de resto, eu ainda tô desfazendo e arrumando as coisas. Porque, né? Olha só isso daqui. 1, 2, 3. 3 monitores, senhores, da AOC. Nada mais, nada menos do que a líder de segmento de venda de monitores gamers do Brasil, molecote. Eu estou em um choque total... Tá vendo? Eu não tô conseguindo nem falar, mano. Eu estou em choque total, completo e... Estou em choque, senhores. Eles me mandaram 3 monitores, molecote. São 3 monitores. Olha isso aqui, véi. Ah, Malena, mãe, o que tem de tão especial nesse monitor que você tá surtando? Eles são de 25 polegadas com 240 hertz. G5! Meu amor, isso aqui é um absurdo pra quem joga videogame. Faz total e completa diferença você ter um monitor de ótima qualidade. Ainda mais um de 240 hertz. Os meus monitores atualmente são de 21 polegadas, de 60 hertz. E é isso. Basicamente, senhores, os hertz, né? A diferença que eles fazem é que você vê o jogo de uma maneira mais fluida. Parece até que, tipo, ele ganhou mais FPS. Dá uma sensação assim. Então não adianta nada eu ter ganho aquele PC absurdo e não ter um monitor que... Né? 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 Que acompanha a potência do PC. Porque esses aqui, meu amor, são su-re-ais. Eu... Sem palavras, sem palavras. Obrigada. Puta merda. É só isso que eu consigo dizer. Olha esse esculacho aqui, senhores. Olha como esse monitor é absurdamente lindo. Olha isso aqui, cara. O melhor de tudo é que ele é todo regulável. Essa partezinha aqui, ó, eu posso descer o monitor até onde eu quiser. Se eu quiser deixar ele mais baixo, ele fica mais baixo. Se eu quiser deixar ele mais alto, ele fica mais alto. Tudo sem, tipo, ter que fazer força, sabe? Eu deixo ele inclinado pra cima. Se eu quiser deixar ele inclinado pra baixo, eu deixo inclinado pra baixo. Tudo extremamente modular. E a melhor parte é que ele é com conexão DisplayPort. Então é a melhor conexão que tem com as placas de vídeo já super ultra. Após os avanços atualizados, senhores. Eu estou apaixonada. Eu vou colocar só um no meu setup por agora, porque eu prometi pro Damiani que eu ia deixar um na caixa pra ele, que ele vai abrindo fora da caixa. E o outro, eu tô preocupada com uma coisa. Esse monitor é muito, muito grande. Eu não sei se vai caber na minha mesa, mano. A minha mesa tem 3 de 21 e ele já tá apertadinho. Então eu vou fazer o teste colocando um só. Pega essa diferença aqui, mano. Olha isso daqui. O tamanho desse monitor, brother. Olha aqui a diferença do meu monitor antigo pra esse monitor aqui agora. Olha a diferença de cores que tem, mano. Eu estou apaixonada nesse negócio, moleque. Apaixonada nesse negócio. Mas, senhores, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele gostei. Queria agradecer mais uma vez e agradar a você pelos monitores. A pessoa não tosse que chegar aqui em casa pra mim. São sensacionais, senhores. E espero que vocês tenham curtido o vlogzinho. Então deixa aquele likezão aí. Me diz na enquete que tá no cardinho se você prefere o começo do vlog com a GoPro ou o resto do vlog todo com essa câmera aqui que eu quero saber de vocês, fechou? Mas a gente vem ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo da loira. Valeu, valeu.